Queria entrar no mar, mas queria molhar só o pezinho. É assim que ela descreve a experiência de estreia na literatura com Barroca, livro de 2011. De lá pra cá, mergulhou em novas marés e tem distribuído muitas fragrâncias do mundo literário em 112 poemas que estão aqui, no seu novo livro Lavanda. Aqui comigo, Mariana Paiva, jornalista e escritora. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, essa é a segunda oportunidade que a gente tem de se encontrar, de bater um papo. Na ocasião de Barroca a gente conversou e você me disse que o escritor, mesmo quando ele não está falando de si, quando está falando do outro, ele ainda assim fala de si mesmo. O que é que tem dessa Mariana Barroca agora, toda perfumada em Lavanda? Até a mesma pessoa, mas eu acho que com alguma intensidade que é maior, né? Eu acho que o meu primeiro livro foi um livro de textos curtinhos, que era realmente pra eu sentir como é que era essa experiência de ser lida por pessoas que eu não sabia quem eram. Então, pra mim foi muito bacana, eu adorei, acho que era realmente um caminho que eu gostaria de seguir. E continuei com Lavanda. Lavanda é um ato de coragem de minha parte, assim, que eu sempre deixei minha poesia muito escondida, muito quieta, muito minha. E é um ato de compartilhamento. Então, eu me convenci, digamos assim, com Barroca a criar Lavanda. Eu diria assim que eu andei mergulhando. Eu me joguei. A gente ouve falar demais em literatura feminina, em escrita feminina, um jeito de olhar, de narrar o mundo que seja muito peculiar do feminino. Como é que a gente identifica isso aqui em Lavanda? Olha, eu sou meio invocada com esse negócio de literatura feminina, de uma maneira geral. Porque eu fico pensando que tanto o homem escreve, ninguém diz que é literatura masculina, né? Uma literatura feminina é uma literatura que é sensível, uma literatura que é atenta aos... que é delicada. A gente tem vários autores, homens, que têm uma visão delicada, que são sensíveis. Dentro dessa perspectiva, um autor como Mia Colt seria considerado literatura feminina, porque é uma literatura sensível. Se a gente pensa em Bartolomeu Campos de Queiroz, a gente vai cair nisso. Então eu me pergunto até que ponto a sensibilidade e a delicadeza são um atributo exclusivamente feminino, né? A literatura, de uma maneira geral, a gente se acostumou a pensar as mulheres na condição de musas inspiradoras, né? Eu acho que a mulher que escreve, ela precisa ter essa consciência também, de que ela está contribuindo para que a literatura também seja um papel da mulher. Você defende que a arte, na verdade, é uma tentativa de cicatrizar algo na gente. O que é que você quer cicatrizar em você? Ou se tivesse todos os poderes, o que é que você cicatrizaria de alguma maneira no mundo? Eu acho que eu cicatrizaria a ausência do sentir, sabe? A gente tem sentido cada vez menos. Acho que eu cicatrizaria isso, essa dor enjoada que as pessoas criaram no viver. O viver virou um enjoo, um incômodo. Isso eu acho que eu cicatrizaria, acho que seria bacana. E o que é que eu quero cicatrizar em mim? Isso muitas vezes, a gente às vezes tem capacidade de sentir, todo mundo tem isso, tem dias que a gente não sente nada. E eu acho que tudo que a gente vive, em alguma medida, mexe com a gente, para o bem e para o mal, né? A literatura, para mim, é um exercício de cicatrizar isso, assim, cicatrizar esses espaços. Ou de abrir feridas também. De abrir feridas também, de mexer no que dói. Não quero mais jogar boia, trazer helicópteros, mover o mundo inteiro para salvar amores. Quero um amor, exime o nadador. Lavanda é um livro sobre a capacidade de amar. Tem três momentos no livro, que são representados por flor, folha e perfume, que representam esses três momentos do amor, do amor de qualquer pessoa, na realidade. O amor que se pretende universal. Então, o amor, ele não se esgota. Não um relacionamento de uma pessoa, mas a sua capacidade de amar, ela vive com você para sempre. E eu acho que esse terceiro momento do livro mostra isso. Apesar de tudo, eu ainda estou aqui. Apesar de tudo, eu ainda tenho coração. Como aquele poema de Drummond, né? Que é o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. A gente volta já com mais Mariana Paiva. Desta vez, o assunto em pauta é o mercado de tariaco.